Nessa manhã de quinta-feira, a nossa equipe de reportagens está aqui no centro de Pacajus. Informações dão conta de que o ônibus da referida empresa São Benedito teria sido, digamos, assaltado ali na estrada bem próxima, a estrada de Cascavel, ali de 040. Informações dão conta que vários elementos teriam fugido da CPPL-2, lá no município de Itaitinga, tomar esse ônibus da empresa São Benedito na localidade de Tapuio. E os mesmos, por terem fugido do presídio CPPL-2, estariam ainda com as vestes da referida entidade prisional. Só que, ao entrarem num ônibus, necessariamente não esse, da empresa São Benedito, eles teriam coagido todos os passageiros, teriam tomado as suas vestes para, digamos, andarem normalmente como se fossem pessoas comuns. Uma vez, repito, que eles estariam vestidos com vestes da CPPL-2, onde que, na verdade, é cerca, segundo informações, cerca de 350 presos. Há também informações nos grupos das redes sociais de que elementos estariam, até mesmo, na BR-116, fazendo aquele alvoroço, trazendo aquele pavô a toda a população. Informações que até tiros foram ouvidos na referida unidade prisional lá no município de Itaitinga. Pelo menos são informações que a nossa equipe abteve, né? E a nossa equipe está aqui, colhendo as informações e até mesmo informações de que vários elementos, vários presos teriam sido já recuperados aqui no município de Pacajus. E você confere agora. Vem comigo. Vamos colher informações. Aqui nesse exato momento, vocês observam, né? Eles que apreenderam fuga na CPPL-2 e, nesse momento, estarão retornando. Como eu já bem falei, são três elementos. Inclusive, um deles ainda se encontra com o fardamento da CPPL-2. E, nesse momento, a RD-1191 estará fazendo novamente a condução deles até a unidade prisional lá do município de Itaitinga. A viatura RD-1191 tendo à frente os SDs Orleandro, Gondim e Vandebergh fizeram a prisão de três elementos nessa manhã de quinta-feira aqui no município de Pacajus. Segundo informações dos próprios policiais que preferem não gravar entrevista, os mesmos seriam foragidos da CPPL-2, né? Eles que são José Rafael da Silva Santos, Francisco das Chagas Leitão e o Lindo Jones de Souza. Ambos são foragidos. Nesses momentos, eles serão recambiados até a unidade prisional, onde que, na verdade, estão sendo já aguardados pelos agentes penitenciários. Segundo informações que nós já relatamos, eles teriam apreendido fuga ontem, na madrugada de ontem, onde não só eles, mas como vários detentos daquela unidade prisional, teriam subtraído, ou melhor, teriam apreendido fuga ontem à noite, né? A situação está complicada e vocês conferem agora nas imagens, as imagens dos detentos que irão ser conduzidos até a CPPL-2 no município de Itaitinga. Aqui na Delegacia de Polícia do município de Pacajus, nós estamos aqui com uma das vítimas, né? Que os elementos teriam, na verdade, subtraído o seu veículo, esse Santana que vocês observam aí nas imagens. Como que foi essa abordagem deles lá? Eles estariam vindo do ônibus, enfim? Eles vindo do ônibus aí, eles me abordaram, a estrada era apertadinha, eles me abordaram, aí mandaram eu descer do carro, levaram o meu celular, tiraram a minha roupa, deixaram eu só de... Aí mandaram eu entrar no mato e saíram no meu carro, tudinho. Você estava armado? Eu vi um, não estava armado. Com o tipo de arma, 38? Não, não observei não, foi tão rápido, eram os sete em cima de mim, me derrubaram logo, tiraram logo a minha roupa, tiraram o aparelho do celular e saíram no meu carro. Isso foi por volta de que horas? 6h40 da manhã. 6h40? 6h40. Tá difícil conviver assim, com tanta violência. Tá difícil, viu? Tá difícil. Você que chorou São Paulo e se depara com a situação, um lugar até então, para cá? Eu ia para o trabalho. Obrigado pelas informações, gente, é dessa forma assim. Vocês observam aí o que relatou a vítima, que é justamente naquele momento que eles estariam querendo das suas vítimas, era justamente as vestes, né? A roupa para que eles pudessem tirar, retirar o fardamento do presídio. Repito, segundo informações, cerca de 350 presos teriam apreendido fuga lá na CPPL2, lá no município de Itaitinga. Tá complicada a coisa. A polícia fazendo o seu trabalho, como vocês observam aí nas imagens. Prendendo, né? Tirando de circulação esses elementos que fogem, que praticam delitos no dia a dia. Mas assim, um cidadão de bem, um cidadão comum, que iria para o seu trabalho, se depara com uma situação como essa. Ei, ei, meu filho, tá complicada a coisa. Com imagens de Lucê Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música 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 Música